Vini, a gente tem um tempinho ainda pra seguir pelo futebol, falando da notícia aí sobre Vadão, que não é mais o técnico da Seleção Brasileira Feminina, hein? Segunda passagem do Vadão pela Seleção, né? É a segunda, ele voltou em 2017, o Vadão que tem alguns títulos até como técnico aí da Seleção Feminina, como Pan-Americano, Copa América, mas nada de muito destaque, né? Principalmente na forma como ele conduziu o trabalho dele, ele sempre questionado até por algumas jogadoras, por especialistas que acompanham mais à frente o futebol feminino. Antes da Copa do Mundo, há um mês atrás que o Brasil foi eliminado pela França nas oitavas de final, ele já estava bem questionado, a Seleção vinha ali de nove derrotas consecutivas, ele não conseguiu promover ali uma renovação também na Seleção Brasileira, então o trabalho dele já era bem questionado. Agora, há quem acredite que não basta só isso, não basta só a saída do Vadão, que é uma peça ali, né? É o técnico. Acredito que precisa de uma mudança, mas na estrutura como um todo, falam também de uma saída do Marco Aurélio Cunha ali como cargo de coordenador, a categoria de base está praticamente abandonada, né? Eles não anunciaram ainda quem serão os técnicos de algumas categorias, então vamos ver se agora a Seleção Brasileira com a saída do Vadão e com algumas outras prováveis mudanças comecem aí a renovar um pouquinho mais este quadro que é necessário. Falam-se na técnica sueca, né? De garapia hand-hand, que é bicampeã olímpica, está fazendo um trabalho de base lá na Suécia agora e poderia ser alguém um pouco mais à frente ali. A gente vai aceitar alguém de fora, comandando a nossa seleção? Acho que tem gente capacitada aqui dentro, Vini. Aqui dentro. Então, mas teve a Emily que foi colocada lá até quando o Vadão saiu a primeira vez e depois foi fritada, né? Sim, sim. Mas passou da hora, demorou da CBF dar o devido valor ao futebol, eu acho que essa última Copa do Mundo mostrou, o Brasil está mal acostumado e por bons motivos, né? A gente é o país do futebol, a gente tem a revelação de grandes craques que alimentam o futebol mundial e deve ser assim com o futebol feminino também. Usar como exemplo as equipes que estão à frente, ganhando, a equipe americana, a equipe holandesa, que foi muito bem, tem uma participação recente, mas foi muito bem também, a própria equipe francesa, o futebol feminino de outras nações estão muito à frente do país e eu fico com a crítica da Cristiane, quando falou que não adianta mudar aqui uma peça-chave no comando, é muito mais abrangente a questão, tem que investir nas categorias de base para cada vez mais revelar e trazer bons talentos brasileiros para o selecionado. Exatamente. Quem sabe o Vadão não volte para o Bugri, né, meu? Olha, a gente... Você gostava dele. Estamos observando, o Vadão tem um histórico no Bugri, estamos observando o Bugri, precisa sair dessa situação incômoda, né, do Z4 da Série B, eu estou na torcida, nunca deixarei de torcer para o meu glorioso Bugri. Silvio Navarro... Está torcendo até agora, né, Digatelma? Eu sou o torcedor mesmo. Ô, Navarro, obrigado, viu? Que time você torce, Navarro? Eu sou São Paulino. São Paulino. 4x0 ontem. Está feliz, né, hoje eu estou feliz. Edgar, obrigado pelo convite de participar desse programaço. Bom papo. O Caio também é São Paulino. Eu sou São Paulino também. E o Vini torce para o São Bernardo. Ele finge que é corintiano.